Salve salve rapaziada, sejam bem vindos para mais um vídeo aqui no meu canal Builds e Runes aqui do Príncipe de Lanling, bora para o vídeo Beleza galera, eu estou aqui na partida já Vou começar direto com a faquinha né, que eu adoro fazer essa faquinha no Lanling Galera, uma dica muito importante, a primeira habilidade que você upa no Lanling é a primeira tá Upa a primeira, porque o cooldown é menor, então você consegue usar ela mais vezes para limpar de ângulo Entendeu? Isso é muito bom Então usa a primeira, upa a primeira para você conseguir limpar mais rápido a jungle Porque o cooldown é menor, então você usa ela mais vezes Certo? Depois você upa a segunda para você acumular passiva né Que no caso você explode o cara e você recupera um pouquinho do HP Isso é muito bom para ele A sua ult você já tem ela disponível, que no caso é uma quarta habilidade, o modo sombra, não tem segredo Começa pelo blue, tem um Lanling aqui tá Tem um Lanling aqui É, lá também tem um Lanling, o cara vem tentar me invadir, só que eu já tinha feito a jungle Deu muito certo para ele, ele gastou tempo fazendo isso tá Eu posso ir na jungle dele tá, posso ir na jungle dele Olha, ele não fez o blue ainda tá, ele não fez o blue Eu vou limpar isso aqui, vou direto na jungle dele mano Então eu vou gastar meu smite aqui Ele gancou lá em cima, ele acabou matando o Arto tá ligado Mas ele esqueceu de fazer o blue dele mano, eu acho que dá tempo de eu roubar O cara usou a habilidade 2 na hora exata mano, ela tomou um dano Mas ele conseguiu sair vivo Não deu para roubar não mano, o ADC estava ali Eles iam virar em mim, tá ligado Então para garantir eles não virar, eu já não fui Beleza, botinha de redução de cooldown Opa Certo, eu tô na vantagem do outro jungle lá né Por mais que ele pegou uma assistência Tô na vantagem de... Ó o cara tá aqui, eu tô sem smite mano Mano, eu tava sem smite mano, ainda bem que o cara é... Ele não... Será que eles me viram aqui? Mano, será que o ADC me viu aqui? Qual a chance de você ter me visto? Tem dois ADC ali mano, não sei se eu explodo os dois Meu amigo do céu Boa, 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 moleque Deu muito... Nossa, peguei duas assistências mano Muito bom Boa jogada Jogou muito ADC, tanquei tudo né Tanquei tudo para ADC, mas eu peguei assistência, esse que vale Eu vou direto para destruidor, tá galera O destruidor é um item muito forte no Lanling Então, assim que você terminar o item da Jogu e a botinha Faz destruidor mano Eu acho que na minha opinião o destruidor acaba com o... Achei que o cara ia continuar aqui mano Olha, ele não fez Lorde ainda Eu posso esperar o mid aqui ó Acho que conseguiu matar o mid laner mano Ele recuperou muita vida na passiva Olha, o cara está aqui também Nossa mano, esse... Esse... O Bianchi é meio roubado né moleque Eu vou fazer minha play no bot Porque lá é a lane mais fraca Tem dois ADC lá e eles estão sem suporte Os caras estão toda hora tomando pressão do Hoyu Então eu acho que ali é o melhor lugar para eu ficar forte, tá ligado Não compensa eu ficar esperando pegar uma kill no mid Alguma coisa do tipo Então eu vou fazer minha play direto no bot Falei para vocês né Faz no bot mano A melhor coisa que você faz Você analisa o time inimigo Como que eu faço isso? Como que eu analiso o time inimigo? Ó Vamos raciocinar No time inimigo a gente tem um Ata Tem um Bianchi Tem um Lanling Tem uma Consorte 1 e uma Garo De todos esses heróis que eu falei Qual que é o mais fácil de eu matar? Mais fácil Garo e Consorte 1 O mais fácil é a Garo Mas a Consorte 1 é bastante papel Dá para matar o Bianchi? Dá para matar Mas ele tem mais sustento Dá para matar o Lanling? Dá para matar Mas é um jungle Ele tem movimentação Ele também vai me dar muito dano Tá ligado? Eu não vou conseguir pegar ele de surpresa Dá para matar o Ata? Não Esquece O Ata no early game é perder tempo mano No early game No mid game E no late game mano Foca a lane mais fraca Simplesmente isso Toda hora você vem no bot E tenta matar Ó Ah é que tinha um Lanling aqui né moleque Aí isso aqui Isso aqui eu não esperava Tem um Lanling atrás de mim Esperando eu aparecer Na real eu acho que ele Pensou a mesma coisa que eu Falou tipo Vou matar o Mago Então por acaso O Lanling viu que eu estava ali E me matou Porque a ideia dele era matar o Mago né Que estava super avançado Tá tranquilo Mas vocês viram que eu ia rotacionar para o bot né mano Eu ia pegar o ADC aqui Eu acabei ficando aqui Tentando matar esse Bianchi Acabei trolando Eu joguei mal Se eu tivesse ido com a minha Com a minha rotação Tinha dado muito melhor Que era o que? Direto o bot Você não vai ficar com esse Red não mano Infelizmente Entendi Olha lá hein Isso aqui é muito importante para mim Vou dar a volta Eu posso matar mano Ela gastou a 2 Eu acho que eu mato a Gara Vou ficar aqui para não pegar no range Tem que tomar cuidado também galera Porque está vendo esse círculo que está em volta de mim Isso aqui me revela Revela não né Mas avisa para o cara que eu estou próximo Então o cara já começa a recuar Por isso que eu fico meio afastado Entendeu? Vou puxar essa linha aqui embaixo Vou deixar isso aqui sempre puxado mano Para a gente manter pressão Já levou uma torre Tranquilo Esse jogo não pode ascender muito Pelo simples fato De que tem 2 ADC lá mano Olha o da Link está aqui Beleza Terminei o destruidor Vou fazer Abraço Gélido Abraço Gélido vai me ajudar A dar slow nos caras E vai melhorar meu ataque básico Isso é muito bom para o da Link né mano Engraçado que os caras Querem ficar dividindo a jungle Aí é osso Os caras que é jungle Vai na jungle Não vou lá no top não Será que a gente mata? Olha o da Link está aqui Tem como não mano O Ata está full life Vou matar o da Link lá em cima Mano eu vou morrer para esse cara Esse cara tem muito controle Eu nem troco com ele Porque eu sei que ele vai me dar muito dano Beleza mano Vai sair Sorge aqui Olha o que eu posso fazer Meu debuff já acabou Consegui botar um pouquinho de pressão na rota Estou sem Smash Tem que tomar cuidado com isso Beleza Nice Deu muito bom isso aqui Dei dano ali Eu acho que eles matam Nossa Mata nada Ainda morreu ainda Acredita? Boa Matou o jungle Matou o jungle Isso é bom mano Vou pegar isso aqui para mim Já descer e subir Eu dou para ele mano A consorte vai passar aqui Consegui pegar ela Vai não? Tinha que ela ia passar aqui Ela está formando a jungle dele Aquilo ali que ela está fazendo É bom para mim Porque ela tira vantagem do jungle dela Entendeu? E eu fico na vantagem Porque eu estou formando toda a minha jungle Aparentemente né Se os caras não parar de pegar a minha jungle Velho Mano Para com isso velho Está vendo que eu estou ganhando o jogo para vocês? Pô Terminei ali Agora eu vou para o santuário O santuário é muito importante também para o running Ajuda ele a fazer bastante play Nossa Matei já Mano O jungle está lá embaixo Ele deixou isso aqui aberto Para mim fazer tranquilamente Isso aqui já é o lord do buff da lane Então se eu fizer isso aqui Eu já consigo dar um buff na lane Tá ligado? Pressão total Juntem-se Por isso que o meu time me ajuda aqui Sua torre foi destruída O aliado abateu o dragão tirando Isso é bom Isso é bom Vou matar aquele Bianca de novo Ai mano Tomei muito dano Tá bom Acho que o Atá morre Morre não? Mano Chegou a pressão aqui Cadê meu time? Arthur Sai daí Cara Olha esse cara Que cara troll Que cara doente Que cara me estressa Que pressa velho Mano Mano A gente estava com pressão total No mid Ele deixou a pressão Perdeu a pressão Só para roubar o meu head Tá ligado? Só para roubar o meu head Doentio mano Esses caras É muito falta de noção Vou te falar mano Aí depois vem o cara E comenta no meu vídeo assim Pô Maquia Você exige muito dos players Não é exigir mano É noção básica Isso aqui é noção básica Se você está de alto Jogando no top Você não pega a jungle Do seu jungle Ainda mais Se você está 1,5 E o seu jungle Está carregando o jogo Mano Que doente velho O cara doentio mano Pô o cara pegou O meu head ainda mano Escrime 2 está mais ainda velho O cara está 1,5 Pegando o meu head Aí ele não feliz Farmou as galinhas também Pô mano Esse cara me estressa velho É isso galera Desculpa aí pelo rage Mas é real mano Beleza Estou quase terminando o santuário Falta bem pouco Vou matar com sorte mano Caralho O cara quase me explodiu Que isso Tá bom Tá bom Estou de santuário Sai cara Mano A consorte Ela tanca muito Na habilidade 2 É bizarro Vou terminar esse item aqui Vou terminar o item da jungle Agora tá galera Já saindo aqui Que tá muito pesado Isso aqui cara Beleza Esse cara tá perdendo Pressão no mid Pode pegar aqui A DC Pode pegar Isso aí pode pegar Sou justo também né cara Não precisa roubar a minha não Mas tira tudo dos caras Só sai daí Só sai daí Cuidado Tá bom mano Tá bom A pressão tá muito boa Pode pegar o rage Pode pegar o rage Tá vendo Custa nada Não vou roubar não Está na vantagem Aí eu deixo Matei eu acho Matei Ai mano Esse cara vai cair Não tem como não Bate nele A DC Dá DPS Nesse cara aqui Mano Vou muito pegar Aquele bem aqui Calma aí otário Se ficar Vai morrendo Vai nada Mano O cara é bom Beleza galera Tô bem forte Vou fazer o lord ali Tranquilo Vem Vem Você não quer fazer a jungle Vem Me ajuda aqui então Bichão Faz a boa aqui Faz uma só Aí ó GG mano Acho que acabou o jogo Lá no top Ó O último item Que eu tô fazendo agora Eu acho que é Esse item aqui ó Beleza Essa é minha build Então galera Finalizei aqui Descei blue aqui Se a DC quiser Ele pega o meu lá O ADC já tá bem forte Ele tá explodindo os caras Soltar aqui no bot Como a Lene tá mais pressionada aqui Dá pra matar gente? Dá pra matar? Dá não? Uh Bicho Aí Até pro que o do pai Velho Tem como não Deixa pro jungle Deixa jungle Pro jungle É simples mano Pô mano Galera O vídeo foi esse Desculpa pelo hate Que as vezes os caras Me estressam demais Com umas coisas muito simples Tá ligado? Pô Se o cara jogar mal Você viu O cara tava 1 barra 6 Eu não tava me incomodando Nem um pouco Pode ficar 1 barra 30 Só desça a minha jungle Deixa a minha jungle Não tem porque pegar a minha jungle Tá ligado? Se eu tô forte Se eu tô carregando o jogo Não toca na minha jungle Simples assim mano Eu não fico chultado Porque o cara é ruim Eu fico chultado Porque o cara faz coisa De pessoas ruins Tá ligado? O cara vai lá Pô Tem dois lord no mid Três lá Eu vou ajudar? Não Vou aqui roubar o head Do jungle Porque eu tô morrendo Tô muito fraco Bizarro velho Mas é isso Tamo junto Valeu E é nóis Se inscreve no canal Pra quem tiver chegando novo aí Boa Tchau 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 Tchau